É só chegar o verão que as academias ficam lotadas e tem gente de todas as idades em busca de um corpo quase perfeito. E quem trabalha no setor garante que nesta época a procura pelo serviço é bem maior. Os alunos vêm em maior volume pelo seguinte, eles querem um resultado melhor em um menor tempo. Então ao invés deles ficar malhando seis meses, um ano, um ano e meio, que eles começam a aderir na academia de exercício físico consequentemente, eles querem um resultado muito rápido em uma questão de 30, 45 ou até 60 dias. A academia fica lotada ambos os dias, de manhã à tarde e de noite, até umas 8 horas da noite a academia é super lotada. Mas conquistar aquele corpo tão sonhado em menos de três meses é praticamente impossível. Segundo David, o ideal é começar bem antes para obter o resultado que deseja de forma mais saudável. Não tem como por causa de um grande motivo, que o corpo a gente tem a fase de adaptação, que é no mínimo três meses. A partir do terceiro mês, seu corpo começa a desenvolver o seu objetivo, que é emagrecimento, fortalecimento muscular, hipertrofia. E tudo depende das variações, que é alimentação, dieta, suplementação, o descanso e o seu treinamento. Mas todo cuidado é pouco quando se trata da saúde. O importante é ter acompanhamento de profissionais da área. Seguir um plano alimentar indicado por nutricionista específico tem que fazer para ter um estado duradouro e benéfico, na verdade. João Paulo é estudante e gosta bastante de exibir o corpo malhado. Mas no inverno a preguiça toma conta e ele acaba não praticando atividade física. Com as festas chegando, o jeito é correr para a academia e recuperar o tempo perdido. O verão, ir para a praia, é umas roupas que a gente usa, que mostra, exibe mais o corpo. Então a gente tem que ter uma forma melhor para ficar mais apresentável para a população. E ele fez uma promessa. Daqui para frente, independente se está frio ou calor, vai marcar presença na academia. Tudo com cautela, aos poucos. Nunca chegar aqui e querer pegar peso mais, porque além do mais, como os nossos professores sempre falam e indicam para a gente, não pesar, pegar muito peso e sim fazer um exercício da forma mais correta, que o resultado vai ser melhor. E eu pretendo, daqui para frente, ficar firme e forte para ter frequência, tanto no inverno quanto no verão. Rodrigo é agente de comercialização. Depois de ficar um ano sem praticar atividade física, neste verão, ele voltou com força total. A autoestima, um corpo saudável, a saúde, um ano e meio parado sem fazer nada, agora retomando as atividades. Quer continuar? Com certeza. Carnaval te espera. A dica é sempre a mesma. Quer ter aquele corpo escultural? Então pratique atividade física pelo menos três vezes por semana durante todo o ano. A gente continua em verão, após o verão, continua na academia, continua em atividade física, para continuar o ano inteiro com o corpo legal. É verão, dá uma vontade boa de se dar, tempo bom de ser feliz, tempo bom de namorar, eu deixo a onda bater forte na cabeça, vou dar uma vontade boa de se dar, tempo bom de ser feliz, tempo bom de namorar, eu deixo a onda bater forte na cabeça.